A chapa tá esquentando, a chapa vai esquentar, a chapa tá esquentando e uma guerra vai rolar. Pera lá, deixa eu ver se eu entendi. Tu vazou documento que prevê uma guerra entre OTAN e Rússia? Exatamente, não é incrível? Uma nova guerra mundial. Ai, faz tanto tempo que não temos uma. Você tá muito animada pra uma nova guerra mundial, levando em conta que você perdeu, sei lá, todas. Ah, isso não vai ser problema, porque agora eu tenho os Estados Unidos do meu lado. Não é Estados Unidos? Ah, yeah, three times a charm. Será que ninguém tá percebendo a tranquilidade que esses dois tão falando de guerra? Tão fazendo propaganda na cara dura. É, agora que você falou, eu vou percebendo muito publi post sobre guerra, hein? Ora, essa propaganda é a alma do negócio e o meu negócio é a guerra, então eu tenho que vender meu peixe. Ô, meu pai, os states buscando guerra onde não deve, a Alemanha buscando hat-trick de derrota. Bagulho tá bom demais, não precisa de mais nada não, né? Falta você entrar nesta guerra também. É o quê? Você está na minha lista de ameaças do mundo. Eu fiz questão de expor o perigo que você representa. Ai, 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 que que eu fiz pra você, seu desgraçado, fica uma égua. Como é que essa vassoura chega até aqui? Ai, te apaga esse vídeo, seu salafrário, apaga. Tá bom, tá bom, calma, é pegadinha, é pegadinha. É pegadinha, eu venho percebendo vocês me olhando torto de lá pra cá, rapaz. Tá achando que eu nasci ontem? Precisamente você nasceu com o Brasil em 1527, quando eu... Ah, boca, portuguesa. Ah, ninguém mais quer saber do mim. Quer saber por que você é uma ameaça? Talvez uma das coisas é porque você vem apoiando a Argentina com as Ilhas Malvinas. E as Malvinas são de Argentina. Eu não sou muito fã de cabeça de pavão aí, mas aí tá certo, pô. As Malvinas pertencem à Argentina. Está vendo como você é uma ameaça para o UK e para mim também, Brasil? Você está próximo demais da China. Na verdade, está distante, está do outro lado do planeta. Você defende que Taiwan pertence à China? Mas é porque pertenço. Estados Unidos, pelo amor de Deus, você mesmo já reconheceu isso no passado? Taiwan pertence à China. Ah, yeah, mas os tempos mudaram. E agora eu quero a independência de Taiwan. Então, nesse caso, eu quero a independência do Havaí, que você nem dá bola. O Havana quer dizer abandono parental. Ah, não é a mesma coisa. Eu defendo isso para impedir que você domine o mundo. Eu dominar o mundo? Você tem mais de 750 bases militares em todo o mundo? Tem mais base militar que hospital público? Que legal, bacana, bacana o assunto. Está bem leve, está bacana. É, posso apertar o botão do pânico agora? Faremos de tudo para impedir isso, Baci. Algumas pessoas têm que aprender que não se conquista tudo com guerra. Ah, se conquista sim. É muito. Pois você acha que eu tenho medo de você, rapaz? Fique sabendo que se você tentar alguma coisa comigo, menor, A cobra não vai fazer muita coisa, não, porque eu não tenho muita munição sobrando.